Vamos lá, pacientes do Centro de Especialidades Médicas de BH reclamaram de filas e aglomerações que se formaram nesta manhã na entrada da Unidade da Saúde. Vamos lá balançar. Manhã movimentada no Centro de Especialidades Médicas no bairro Santa Efigênia, região leste da capital. Muitas pessoas esperavam na fila para atendimento. Sem cadeiras, alguns pacientes aguardavam sentados nas escadas, mesmo com as placas indicando a proibição. Apesar da grande quantidade de pessoas, ninguém reclamou da qualidade do atendimento médico prestado. Muitas, inclusive, elogiaram o serviço. Marilene, no entanto, afirma que faltam informações para orientar os pacientes. Lá dentro está mais organizado, mas a fila aqui, todo mundo é aglomerado, não tem condição de organização aqui do lado de fora, ninguém informa nada. Você pega uma fila, não é? Você pega outra fila, também não é? E assim vai. A atendente trata de um câncer desde 2006 e veio fazer um exame de sangue. Ela diz que chegou às 6 horas da manhã para garantir o primeiro lugar na fila. Mas o atendimento só começa às 10 horas. Um descaso total, sabe, uma fila em jejum com fome e o atendimento péssimo, péssimo, péssimo. Bom, o Grupo Santa Casa, que administra o Centro de Especialidades Médicas, informou que um funcionário terceirizado faltou ao serviço, mas foi substituído antes das 11 horas da manhã. O grupo afirmou que advertiu a empresa terceirizada responsável pelo trabalhador e que os seguranças alertavam para a necessidade do distanciamento dos pacientes.